19 de setembro de 2022, um dia para entrar para a história. Na era da internet e da informação rápida, o mundo acompanhou pelas televisões e telas dos celulares a despedida da monarca mais longeva da história do Reino Unido e símbolo de uma era. Precisamente às 11 horas da manhã, no horário de verão britânico, 7 horas da manhã de Brasília, o caixão da Rainha Elizabeth entrou na abadia de Westminster, onde foi realizada a cerimônia fúnebre com a presença da realeza e de chefes de Estado de todo o mundo. Do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao do Brasil, Jair Bolsonaro, passando pelo rei da Espanha, Felipe VI, e o imperador japonês, Naruito, quase 500 líderes e monarcas foram convidados para a cerimônia, um dos maiores desafios de segurança para o Reino Unido. O caixão foi transportado até a abadia em procissão, seguido a pé pelo novo rei Charles III e outros integrantes da família real. Elizabeth II morreu em 8 de setembro, aos 96 anos, na residência escocesa de Balmoral. O Reino Unido a homenageou com 10 dias de luto nacional, cortejos e procissões, com uma carga de emoção popular tão grande que tornou quase imperceptíveis os protestos na minoria de republicanos. Com capacidade para 2.200 pessoas, a imponente abadia de Westminster não pode receber a multidão que deseja acompanhar a rainha até o fim. Depois de deixar o local da cerimônia, uma carruagem vai levar o caixão pelo centro de Londres até o Arco de Wellington, no Hyde Park Corner. A partir desse ponto, um carro fúnebre vai transportar o caixão até o castelo de Windsor, que vai ser a última morada da rainha. A partir desse ponto, um carro fúnebre vai transportar o caixão pelo centro de